Vamos fazer um pequeno exercício para perceber que nas instruções de SQL é possível fazermos aquilo que designa por nested queries ou queries aninhadas. Vamos aqui fazer um exemplo relativamente simples para introduzir este conceito de queries aninhadas. O que é que isto significa dizer? Quando eu quero selecionar, por exemplo, dados a partir da tabela de donativos, eu posso colocar select asterisco from donativos. E se eu pressionar aqui o F9, vamos ter então os resultados todos dos donativos registados nas tabelas. Vamos imaginar, porque já vimos aqui, que queremos perceber qual é a média do valor da quantia. Nós temos aqui determinadas quantias que variam entre mais ou menos o 1 e o 60, penso eu, mas nós não temos a informação concreta de qual é a média dos valores doados pelos nossos sócios. Então nós poderemos colocar aqui AVG de Average e depois colocar aqui Quantia e podemos colocar ainda Has Media from donativos. E quando nós executarmos aqui o código, nós vamos ter ali o valor da média. Em média, a média dos donativos é de 25,10 dólares, por exemplo. Ok? 25,10. Vamos imaginar agora, no entanto, o seguinte. Esta média vai sendo dinâmica à medida que os registros da nossa tabela vão crescendo. O que quer dizer que eu não posso utilizar este valor para definir, por exemplo, a seguinte expressão. Vamos imaginar, eu quero saber todos os donativos que são superiores à média. Ok? E neste caso seriam superiores a 25,10. Obviamente eu poderia fazer qualquer coisa do género. Poderia colocar aqui, agora que eu sei que é 25,10, eu poderia colocar Select asterisco from donativos where quantia maior do que 25,10. Ok? E nós até vamos ter aqui um erro por causa aqui da vírgula. Vamos colocar aqui um ponto. Vamos pesquisar e teríamos aqui cerca de 24,000 registros com esse resultado. No entanto, este valor que aqui está é válido neste momento. Entretanto, se houver mais donativos, imaginem que há alguém que faz um donativo de alguns milhares de dólares, naturalmente a média vai aumentar. Então eu tenho que ter aqui alguma forma de poder calcular os donativos todos, ou mostrar os donativos todos superiores à média, mas calculando a média também em simultâneo. Então o que nós podemos fazer é aquilo que se chama uma query aninhada. E a query aninhada significa poder colocar aqui como resultado uma nova query. Select a vg de quantia from donativos. Ok? Então eu estou na prática a perguntar o seguinte. Vamos aqui refrescar e reparem que temos então os mesmos resultados. Mas desta feita, esta query está preparada para o crescimento da minha tabela. Isto é, eu estou aqui a permitir que com esta query, sempre que eu queira o número de donativos, ou a quantidade de donativos, ou todos os donativos, cujo valor seja superior à média total dos donativos, eu tenho aqui o valor. E reparem que o valor é nada mais nada menos do que uma query inserida dentro de outra query. E este conceito não é só utilizado para este tipo de funcionalidades. Ele é utilizado para muitas outras circunstâncias e não há praticamente um limite. Nós podemos inserir queries dentro de queries dentro de queries, fazer uma query que vai buscar um determinado conjunto de resultados e depois executar uma outra query por cima dessa query. E este é um conceito que eu aqui queria apenas deixar plasmado desta forma para vocês perceberem que de facto existe esta possibilidade. Não é muito fácil dar muitos exemplos diversificados da aplicação deste tipo de conceito. Mas pelo menos fica aqui já uma versão mais introdutória sobre a utilização das nested queries.